Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal de volta às aulas pra vocês, que é o vídeo da minha make de todos os dias. E este vídeo é uma collab com a Harumi Nakanishi, então eu vou deixar aqui na descrição o link do canal, do vídeo dela, pra vocês assistirem também. É que nós duas gostamos de uma maquiagem e eu tenho esse perfil de usar maquiagem todos os dias, de gostar de sair bem arrumadinha de casa. Então muita gente sempre tá me perguntando, vocês sempre tão me perguntando sobre a minha maquiagem. Essa é a minha maquiagem dia a dia, ela é mais só pra dar aquela carinha de saudável, de saúde, de olha, eu me importei com esse compromisso, me arrumei, entendeu? Então eu sei que a minha voz não está das melhores, porque eu tô doente, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo pra postar junto com a Harumi, minha amiga. E também porque eu sei que vocês vão amar esse vídeo. E assim, quanto aos produtos que eu usei. Eu usei hoje os produtos que eu realmente uso no meu dia a dia, não tentei usar coisas, ai esse baratinho, caro, não, não, não. Eu usei o que eu realmente uso. E eu uso esses produtos porque eu acho que eles são bons, porque eles não vão prejudicar a minha pele por eu estar usando eles todos os dias. E também porque foram os produtos que eu achei que são mais fáceis e rápidos de usar no dia a dia. Porque assim, eu não sei exatamente quanto tempo vai ter de vídeo aqui, porque eu fui interrompida algumas vezes e tal, mas no meu dia a dia normal, eu demoro no máximo 15 minutos pra fazer tudo isso. Mas assim, gente, 15 minutos no máximo, 10, 15 minutos rapidinho, porque ninguém merece levantar mais cedo pra ficar horas se arrumando, né? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e é isso aí. Bom, então vamos começar a make, né? Bem tranquilo. Bom, o primeiro produto que eu vou usar é esse da Bioderma, que é um produtinho que eu uso todos os dias porque eu tenho rosacea, então ele ajuda a controlar bastante a vermelhidão da pele e eu não deixo de usar de jeito nenhum. Então eu acabo usando ele como um hidratante, como se fosse um primer mesmo, porque eu sou obrigada, né? Não tenho muita escolha. Aí eu já passo pro protetor solar, eu uso esse que também é da Bioderma, que é o Nude Touch, e ele tem cor, então ele já funciona também como uma base. Ele é um pouquinho oleoso, mas é só você sacudir bastante, que reduz um pouco a oleosidade dele, né? Porque se você não sacudir direito ele vai ficar super, hiper, ultra, mega power oleoso. Mas daí eu espalho ele com um pincelzinho, espalho bem, espalhadinho, passo uma camada relativamente grossinha pra ter uma boa proteção também, pra durar bastante tempo na pele, porque a proteção com cor ela é uma barreira física e isso aumenta a proteção do protetor solar também. Então se ele tem cor, ele protege mais do que um protetor solar sem cor. Isso é um detalhe que eu aprendi com a minha dermatologia, fiquei muito feliz em saber, porque ajuda bastante, aí a gente não precisa usar base no dia a dia, né? Só esse protetor solar com cor já é super suficiente. Aí depois eu parti pro corretivo, eu uso esse da MAC, que tem uma cobertura e uma durabilidade muito boa e rende muito. Com um bump, que é uma apertadinha, eu consigo fazer tudo que eu vou mostrar aí pra vocês. Que é aplicar na região abaixo dos olhos, né? Nas olheiras, um pouquinho no queixo, no nariz pra dar uma iluminação, como se fosse um contorno. E depois espalhamos tudo pra tapar qualquer imperfeição na pele também. E eu faço tudo isso com uma esponjinha dessas de gota, né? E vou dando batidinhas e isso é um processo bem rápido e bem fácil de fazer, porque o corretivo, esse corretivo, ele tem uma cobertura maravilhosa, incrível, muito boa mesmo, mesmo, mesmo. Depois eu já vou pra esse pó que eu uso o Studio Fix da MAC, que também tem uma cobertura boa, ele é um pouco mais grosso, né? Ele é um pó compacto, um pouco mais grosso. E eu aplico ele com a esponja justamente pra dar um acabamento bem com cara de base pra minha pele, né? Sendo que, no caso, eu não usei base, né? E também ajuda a durar bastante, aumenta muito a durabilidade da maquiagem. E segura muito a oleosidade, né? Que é o mais importante, eu acho, de tudo nesse caso. Aí agora eu tenho esse costume, essa mania de fazer contorno, e eu uso essa paletinha da Too Faced, porque eu acho ela muito fácil de aplicar. E as cores são lindas, ficam perfeitas na pele. E tem um ar bem natural, assim, de naturalidade, como se fosse um sombreado, realmente, do meu rosto, né? Não um sombreado que eu tô fazendo com o pincel. E eu faço tanto nas massas do rosto, quanto no nariz. E aplico também o iluminador na ponta do nariz pra deixar ele mais fininho. E depois faço um acabamento ali nas olheiras também com o iluminador da paleta, né? O iluminador que não tem muito brilho, é um iluminador mate, ele é opaco. E aí é só esfumar ali no nariz. E aí eu já vou pra esse blush, que na verdade ele é um Shimmer Brick da Bobbi Brown. Ele é um blush que tem um pouquinho de brilho, então ele já funciona como um iluminador também. E ele é bem discreto, né? Não fica aquela bochecha super rosada com cara de palhaça. E tem uma ótima durabilidade também. E dura muito tempo, sério. Eu tenho esse Shimmer Brick há muito tempo e ainda tô usando e vou usar por muito tempo, provavelmente. Agora vamos pros olhos. Eu usei essa paleta aqui, a Naked Heat da Urban Decay. Mas eu não tenho o costume de usar apenas uma paleta fixa todos os dias. O que eu uso é a questão de um iluminador e uma sombra marrom. O iluminador pra aplicar nessa região abaixo das sobrancelhas, né? Fazer essa curvinha da sobrancelha aparecer um pouco mais, porque isso vai levantar o olhar, vai tirar um pouco a carinha de sono, né? E depois, com um pincelzinho de esfumar bem gordinho, eu pego uma sombra marrom, que pode ser mais clarinha, mais chocolate, mais escura. Tudo depende um pouco do seu tom de pele, da sua preferência de cores. E da minha preferência no dia também. E faço um esfumado bem no côncavo. Por quê? Porque com o corretivo, eu retirei aquela sombra natural que a gente tem nos olhos, sabe? Aquele sombreado natural. E aí, o que eu quero, na verdade, é só recriar esse sombreado natural que o olho já tem. E pra isso, eu uso um pincel bem gordinho e faço movimentos de círculo e de vai e vem no côncavo. E é só isso, esses movimentos de círculo e de vai e vem com uma sombra marrom. Aqui, você pode, claro, deixar mais clarinho, mais escuro, tudo dependendo do seu gosto, né? Eu gosto muito desse tom, acho que valoriza bastante a cor dos meus olhos, que é uma com tom de castanho, né? E depois, eu pego um pincelzinho mais de precisão pra passar ali na raiz dos meus cílios inferiores, também com a intenção de recriar essa sombra natural que a gente tem no olho. Pra não ficar aquela coisa de cara, de reboco, né? Pra que, assim, o pessoal passa aquela base, não passa um blush, não passa nada. E aí, a pessoa fica com aquela cara branca, assim, tipo aquela cara que não tem luz e sombra como o nosso rosto natural tem. Essa é a intenção, né, de usar a sombra marrom e o iluminador. Então, aí, eu passo também um iluminador ali no cantinho interno, pra que também ajuda a abrir o olhar, dar um pouco mais de leveza. Depois, eu vou corrigir a minha sobrancelha. Eu uso essa da Mary Kay, que é expresso, porque eu acho que ela fica super natural pra com a cor da minha sobrancelha, que é uma sobrancelha bem escura, né? Então, eu vou corrigir como? Vou pegar um pincel chanfrado mais grossinho e eu vou começar fazendo a linha de baixo da sobrancelha. Depois, eu vou fazer ali o Vzinho ali em cima, completar alguma falhinha que tenha e depois só pintar ali aquela parte mais interna, né, mais perto do nariz. A minha intenção não é deixar uma sobrancelha perfeita, né? É só dar uma corrigida nas falhas. Mas, como eu tenho muita sobrancelha, eu não preciso pegar e, tipo assim, criar uma sobrancelha nova em cima da minha, né? É realmente só fazer essa correção de falhas. E como é uma maquiagem dia-a-dia, uma maquiagem leve, uma maquiagem natural, realmente não é a intenção você ter aquela sobrancelha de maquiagem de festa, né? É uma coisa mais de naturalidade, mais de cara de saúde, de você estar arrumadinha e tal, mas não uma super produção, né? E aí, depois disso, vamos para o rímel, para a máscara de cílios. Eu uso essa da Candice Berenice porque eu acho ela muito boa. Ela curva muito os meus cílios, ela deixa eles bem separadinhos e longos, né? Porque, assim, eu tenho bastante cílios, mas, dependendo da máscara que eu uso, eles ficam um pouquinho escondidos. E eu acho que essa, ela revela bem os meus cílios, ela curva eles bem e ela deixa eles curvados durante todo o dia. Porque, às vezes, quando você passa a máscara de cílios, o cílio curva, mas logo depois ele já murcha e cai. Então, essa eu tenho, eu percebo que ela dura muito tempo, mas tem um truquezinho, que é que você tem que passar ele desde a raiz, para ele ter uma, ele ser durinho, ele ficar durinho com rímel desde a raiz. Então, se a raiz ficar mole, a parte da ponta dos cílios pesa e ele cai. Então, você tem que passar sempre desde a raiz e passar também nos cílios inferiores, porque não adianta você ter cílios inferiores, superiores, bonitos, e não ter inferiores, porque vai parecer que você arrancou seus cílios inferiores e fica meio estranho. E também eu tenho a mania de misturar sempre duas máscaras de cílios, para dar mais volume e realçar mais o olhar. Dessa vez eu usei essa da MAC, mas eu tenho várias e sempre fico misturando todas para testar qual que fica melhor. Essa da MAC combina muito bem com essa da, quem disse, Berenice. E para finalizar, eu não tenho o costume de usar muito batom, um batom muito forte, e eu tenho amado usar esse lip tint, que é o Bene Tint da Benefit, só para dar uma corzinha na boca, para dar um pouquinho de ar e de saúde mesmo, e manter a naturalidade de toda a maquiagem, né, porque fica super bonitinho e super natural. E é isso, gente! Esta é a minha make. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, meus amores, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, me deixar um comentário aí, me dizer se você gostou, se você tem um adotinho dos produtos, se... etc. Deixem aí seus comentários, que eu adoro ler. Eu sempre leio todos os comentários, respondo aí alguns. E me sigam lá no Instagram, hein, para acompanhar tudo. Lá, de vez em quando, eu faço tutoriaizinhos de maquiagem também. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.